E olha, devem começar a ser transferidos aí nos próximos dias para o Hospital de Jassi, pacientes de UTI com Covid-19 que estão internados em Rio Preto. Alguns pacientes que não demandavam UTI começaram a ser transferidos ao longo da semana e na semana que vem são esses pacientes em situação mais grave. Melissa Alcântara, tem as informações pra gente ao vivo? Ô Mel, essa mudança, enfim, essa adaptação que está sendo feita no sistema de saúde chega em um momento que a Santa Casa, que é referência para várias cidades, está enfrentando 100% da ocupação, não é mesmo? Boa tarde. Exatamente, Casa Grande, boa tarde pra você e pra todos. De acordo com a Santa Casa, são 36 leitos de terapia intensiva e 45 de enfermaria disponibilizados para paciente Covid do Sistema Único de Saúde. Todos agora, como você disse, ocupados. E foi justamente por conta dessa alta na ocupação de leitos aqui em Rio Preto que os profissionais da Secretaria de Saúde começaram a pensar em alternativas para que ninguém na cidade ficasse sem o atendimento médico. E uma das alternativas encontradas foi a transferência de pacientes Covid de Rio Preto para o Hospital de Jassi. Hoje, são nove pacientes Covid de Rio Preto internados na enfermaria do Hospital da Cidade Vizinha. O convênio prevê aí 20 leitos de UTI e 33 leitos de enfermaria no total. O secretário de Saúde aqui de Rio Preto, Aldenis Borim, falou sobre essa parceria. Vamos ouvir. Levamos em consideração tanto a agilidade e pretendemos, até o final da semana que vem, já estarmos em funcionamento esses leitos, bem como a qualidade, que é indiscutível, é um local muito bom, muito bom, com quartos próprios para UTI e também o custo, que vai ser um custo muito mais barato do que qualquer outra tentativa de adaptação que nós poderíamos fazer. Então, todos esses fatores nos levaram a Jassi. E, junto com a Associação Lá de São Francisco e o Estado de São Paulo, será possível, então, esperamos que, até o final da semana que vem, nós já tenhamos o início desses UTIs. Aqui em Rio Preto, já foram 4.187 infectados e 124 mortes registradas por Covid-19. Um total aí de mais de 29 mil pacientes já receberam atendimento médico, eles tinham, no geral, síndromes gripais. E 21 mil testes já foram realizados aqui na cidade de Casa Grande. Tá certo, Melissa. É um assunto que a gente, com certeza, vai acompanhar ao longo da semana que vem, porque Rio Preto, então, é o epicentro regional da doença aqui no nosso Noroeste Paulista. Bom fim de semana para você, um bom trabalho, Mel. Obrigado aí pelas informações.